Oi, oi gente, tudo bem? Vou fixar aqui o nome da live, então, esperando minha companheira nos entrar, é um tempinho para as pessoas entrarem, como vocês estão neste quinto mês já de pandemia, de crise, Oi, como está? Vamos lá. Vou aceitar minha companheira aqui de hoje. Oi, Amanda! Tudo bem? Tudo bem? Você me ouve bem? Ouço sim. Você está me ouvindo direitinho? Eu vou aumentar o som aqui. Estou todo mundo ouvindo certinho aí. E um feedback do som. Então, vou esperar um tempinho para as pessoas entrarem, conversando. É... Vendo a nossa beleza, por enquanto, com o melhor ângulo. É, esse negócio de live nunca fica fácil, mas estamos aqui. Primeira vez a gente nunca esquece, né? No meu caso. Você já é uma moça experiente, já, com várias lives. Pronto. Acho que deu um tempinho. A gente vai começando, as pessoas vão entrando. Espera mais um pouquinho. Para mim, o teu som está um pouquinho baixo. Eu apentei, assim, o meu celular no máximo. Pronto. Você fica... Vamos ver. Mais nada que atrapalhe. Pronto. Qualquer coisa, gente, vocês avisem, por favor. Então, vamos lá. Bom, gente, é isso. Para quem não me conhece, eu sou socialmente da Agilize, né? Eu sou parte do marketing da Agilize. E, bom, estou aqui hoje com a Lucy. E, bom, a gente está trazendo essa live, né? Porque, assim, a Prepara.me virou uma parceira querida nossa há pouco tempo. E a gente já está amando essa parceria. E foi um assunto, assim, que eu estou super empolgada para vir falar. Que é um assunto que eu adoro e que eu achei super interessante. Adorei a Lucy ter topado de vir falar disso com a gente. Nada melhor que um especialista falar sobre isso. e, bom, uma coisa que a gente queria trazer para essa live é exatamente a questão desse novo comportamento que teve desde o início dessa pandemia que foi um foco muito maior no ser humano. Então, a questão humanizada dentro das empresas, tanto na hora da contratação, de aquisição de pessoas e dentro das empresas mesmo, tem tudo ficado muito humanizado. Mas uma coisa que ainda está faltando, que a gente ainda sente que está num processo ainda de crescimento, a gente quer incentivar isso quanto mais a gente puder, é a questão do desligamento humanizado. Então, por isso que a gente trouxe aqui a Lucy, né? Com a Prepara.me, que é uma parceira nossa. E eles são especialistas em desligamento humanizado. Então, se apresenta um pouquinho para a gente. Oi, gente. Já vi uns conhecidos aí entrando. Gente, obrigada pela audiência, viu? Muito importante contar com a participação de vocês. Eu sou a Lucy, eu sou fundadora do Prepara.me. E a nossa missão é justamente levar orientação de carreira para quem precisa de uma forma descomplicada e acessível. Então, para empresas, a gente oferece serviço de desligamento humanizado, né? Tantas empresas, já a gente tem empresas muito bacanas oferecendo serviços para ajudar outras empresas a contratarem melhor. E é um movimento muito legal. Mas para completar esse ciclo de experiência do colaborador na empresa, ele precisa ser finalizado com um desligamento bem feito, né? Não adianta quando o colaborador entra na empresa, a gente faz festa, né? E tem que fazer festa, porque uma contratação é sempre super bem-vinda, super positiva. Ele tem uma baita experiência durante a jornada dele na empresa. Mas daí, quando chega o fim do ciclo dele na empresa, ele leva um pé na bunda e faz expulso da empresa, né? Então, por isso que o desligamento humanizado é tão importante, porque ele começou com um posicionamento mais estratégico de RH. O RH começou a ser visto como algo mais estratégico pelas empresas lá na contratação. E esse ciclo, ele precisa ser continuado no momento do desligamento. Com certeza. É aquela coisa, né? Você trouxe alguém para dentro da sua empresa, você acolheu aquela pessoa. Então, ela ajudou a empresa a crescer, de certa forma. Ela fez parte daquilo ali, daquela cultura, fez parte de tudo. Então, por que não cuidar dela também na hora do desligamento, né? Então... Exatamente. Assim, mas o que é, afinal, né, Lúcia? O que é o desligamento humanizado? Vamos lá. Explica de forma prática para a gente. Para a gente entender direitinho do que se trata. O desligamento humanizado... Primeiro, antes de mais nada, esse humanizado, ele nem deveria existir, né? Porque todo desligamento deveria ser feito com respeito. Com respeito ao próximo, de forma empática, com uma comunicação clara, transparente. Então, desligamento humanizado nada mais é do que você cumprir com três etapas do desligamento. Que é o planejamento. Você precisa se planejar com o desligamento. Precisa entender onde vai ser feito, como vai ser feito, o que vai ser dito. O durante do desligamento é no momento que o gestor está cara a cara com a pessoa que vai ser desligada, né? Tratar aquela pessoa com respeito, tirar todas as dúvidas. Ter uma escuta ativa para aquela pessoa. Que ela não se sinta chutada da empresa. Que ela tenha tempo de se despedir dos colegas de trabalho dela, né? Que ela não se sinta expulsa. E finaliza com o pós-desligamento. Que é o gestor chegar para os colaboradores e explicar, comunicar que houve um desligamento. Então, humanizado, que a gente fala, é mais para chamar atenção. Porque é basicamente tratar o colaborador como ele deve ser tratado. Com respeito. Independente se ele está entrando na empresa, se ele está saindo. Como seres humanos, todos nós devemos ser tratados com respeito, né? Então, por isso que esse humanizado, ele vem mais para chamar atenção. Porque todo desligamento deveria ser humanizado. É porque a gente chegou também no nível, né? Na sociedade, no geral, que eu acho que a pandemia, inclusive, demonstrou muito isso. Que o mínimo de educação, a gente fica surpreso, né? Hoje em dia. E acho que foi por isso, inclusive, que a gente está num momento tão frágil. Que a gente se deu conta que isso estava meio estranho, estava meio errado. Então, essa questão dessa preocupação com a humanização em todas as partes. Seja no trabalho, seja em qualquer coisa que você vê. É tudo voltado para as pessoas agora. Acho que essa pandemia trouxe esse lado para a gente. Que, infelizmente, foi por causa de uma pandemia. Mas eu vejo como um lado, uma coisa boa que surgiu. Estancarou, né? Com certeza, com certeza. Mas, assim, o desligamento humanizado, de certa forma, é um reflexo da cultura da empresa, certo? Então, assim, mais ou menos eu queria entender quais são os benefícios de fazer esse desligamento, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Entender os benefícios mais práticos, assim, que já foram estudados dessa prática. Tá. O desligamento, ele tem vários benefícios para a empresa. O desligamento humanizado, né? Mas, para citar só alguns, a gente pode falar de melhoria no clima, né? A gente melhora o clima, diminui fofoca. Porque quanto mais eu melhoro a minha comunicação para os colaboradores, para os funcionários, mesmo no momento do desligamento, menos eu deixo eles ansiosos e sem confiança, né? Porque quando a gente tem muito desligamento, começa assim... Fulano foi desligado mesmo? Fulano foi desligado? Eu mandei uma mensagem agora no WhatsApp e descobri que ele não trabalha na empresa há uma semana, né? E esse tipo de coisa gera fofoca, gera fofoca de corredor, fofoca de café, né? E estimula a fofoca, estimula a desconfiança. Porque... Fulano foi desligado? Será que vai ter mais corte? Uhum. Né? Porque tudo aquilo que o colaborador não sabe... Isso é da gente. Não precisa nem falar do colaborador. Isso é nosso, mano. Tudo que a gente não sabe, tudo que existe uma lacuna, nosso cérebro trata de preencher com alguma informação, né? Quando a gente é funcionário, que começa... Fulano foi demitido. Fulano foi demitido. A gente pensa... Será que semana que vem sou eu? E em questão da pandemia ficou muito mais claro, né? A gente ficou esse medo surreal. Exato. É isso, a comunicação é muito importante, gente. É, então assim, só disso já é um baita ganho. Uhum. Como consequência, a gente faz o desligamento humanizado por respeito, não por questões financeiras. Mas como consequência, a gente tem casos de menos processos trabalhistas, né? Porque uma vez que o gestor tá preparado pra fazer aquele desligamento, ele não vai falar nada de inadequado. Ou pelo menos diminui muito os riscos de ele falar alguma coisa inadequada ou tomar alguma atitude inadequada no momento do desligamento. E isso gera muito processo trabalhista, né? As pessoas, às vezes, não se dão conta de como uma frase mal colocada pode gerar um processo trabalhista lá na frente. Sim. Então, é uma consequência, melhora relacionamento com o sindicato, por exemplo. A gente teve casos nossos de cliente que melhoraram o relacionamento com o sindicato. Então, mas são benefícios secundários. O principal é essa comunicação transparente que tem na empresa. Diminui muita fofoca, diminui muito achismo, diminui muita insegurança por parte do colaborador. Isso. E, consequentemente, gera um convívio melhor e até a produtividade, né? Fica mais tranquila. Exatamente. Exato. Aqui, gestores preparados, uma grande necessidade, com certeza. Né? Estamos lidando com pessoas, afinal de contas. Exato. E eu... É interessante falar sobre isso, sobre principalmente transparência, porque liga também com a última live que eu fiz com o Nath há um tempo atrás e a gente falou exatamente sobre isso, sobre a transparência na comunicação da empresa, né? E como isso... E assim, não só o seu colaborador, mas todo mundo pode saber de tudo o que está acontecendo na sua empresa, né? Então, qualquer coisa, se você tem casos de processos trabalhistas ou se você se... Esse ligamento é feito de uma forma triste, assim, escandalosa, você pode ser prejudicado até para os seus clientes, porque hoje está tudo na internet. Então, você consegue... Qualquer pessoa consegue fazer um raio-x da sua empresa em questão de minutos na internet. Então, você não pode esconder nada. Então, isso prejudica a imagem, inclusive, para as pessoas que compram na sua empresa, para os seus clientes, para os seus parceiros. Então, realmente, vai muito além, né? A gente não percebe a profundidade que isso tem, só de falar assim. E aí surge aquele questionamento. Será que qualquer empresa pode fazer um desligamento humanizado? Qualquer empresa pode e deve fazer um desligamento humanizado. E... Lúcia, eu só tenho um funcionário. Eu posso fazer um desligamento humanizado? Pode e deve, né? Uma coisa que tem que ficar muito clara é que desligamento humanizado, ele tem a ver com uma decisão e uma vontade de você planejar um desligamento. É muito mais uma decisão da empresa, do gestor, do RH, do que recursos financeiros. Recursos financeiros, claro, quando você tem uma verba para você investir em algum benefício para o funcionário, maravilha! Mas não tem essa desculpa de falar, ai, como eu não tenho algum investimento para colocar num desligamento humanizado, então eu não vou fazer. Não, isso é uma desculpa de falar rapidíssima, assim. Não faça isso. Não falem isso. Desligamento humanizado é uma atitude. Não tem nada a ver com um benefício extra. Se você tiver, maravilha! Se você puder entregar outro benefício para o seu funcionário, maravilha! Mas uma coisa não está conectada à outra. Inclusive, a gente tem no nosso site um manual de desligamento humanizado, passo a passo, para qualquer pessoa fazer. Então, assim, não existe desculpa. É para todo mundo, para qualquer tipo de empresa, qualquer área, qualquer tamanho. Enfim, a resposta é qualquer empresa. Por favor! Eu vi o material, gente, está muito legal. Vocês podem ir no perfil da Prepara.me depois. E o Facebook está incrível. Inclusive, eu preparo um site novo, eu fiquei sabendo. Ah! Ah! Site novo, gente! Por favor, acessem lá nosso site, prepara.me. Está lindo, está com uma cara linda, está com umas funcionalidades lindas. Então, por favor, visitem a gente. Depois contem, viu, para a gente o que acharam aí. Falando de questões mais específicas, por exemplo, um questionamento que acho que surge muito da justa causa, né? Porque tem vários tipos de desligamento. E o desligamento por justa causa tem aquele questionamento. Tipo, tá, foi um desligamento que teve uma justificativa. Tipo, pode fazer? Como que faz essa questão ser humanizada, entendeu? Acho que ainda surge bastante. A justa causa é um desligamento muito sensível. Todo desligamento é muito sensível. Ele envolve várias partes. Ele envolve família. Ele envolve empresa. Ele envolve gestor. Ele envolve desligado. Ele envolve os colegas dos desligados. Mas a justa causa, ela é muito mais sensível, né? Porque o colaborador está sendo desligado e ele vai sair a partir daquele momento sem alguns direitos dele. Então, ele vai sair sem seguro-desemprego. Ele vai sair sem direito a tirar a multa do FGTS. Enfim. Ele vai sair muito mais propício para buscar os seus direitos. E, então... Em contrapartida, a empresa fica com aquele sentimento. Nossa, ele foi... Se é uma justa causa, geralmente é porque o colaborador não honrou com os seus compromissos. Como funcionário, né? Isso vai de coisas comportamentais até coisas de legalidade. E, às vezes, pode dar a falsa sensação para o gestor de que ele pode fazer o desligamento de qualquer jeito. De que ele pode acusar a pessoa que foi desligada, né? E isso é muito ruim. Então, a justa causa, ela não só pode, como ela também deve ser feita de forma humanizada. De ter um desligamento humanizado. Só porque a pessoa não cumpriu alguns requisitos com o acordo que vocês fizeram, isso não quer dizer que você precise faltar com respeito. Isso não quer dizer que você precise ameaçar. Isso não quer dizer que você precise humilhar, né? Então, justa causa também deve ser feita de forma humanizada. Com escuta ativa, de forma clara, transparente. Claro que sempre procure um advogado, um contador para orientar. Porque é um tipo de desligamento muito sensível. Mas ele deve seguir todos os passos do desligamento humanizado. E, assim, uma coisa que a gente percebeu, principalmente da parte da Agilize mesmo, foi no início da pandemia, a primeira alternativa que muitas empresas aderiram foi o desligamento, né? E, assim, exatamente porque é uma forma que, a longo prazo, você vê como economia, de certa forma. E foi a primeira atitude de muitas pessoas. E, assim, a gente fica naquele questionamento, né? Tipo, e aí, gente? No meio de uma pandemia, o desligamento já não é um momento fácil, né? Já é aquele momento tenso, tanto para a empresa, quanto para quem está sendo desligado, para todo mundo que está envolvido ali. Imagina no meio de uma pandemia. Então, assim, né? E, assim, a maioria dos desligamentos ainda, por cima, que a gente viu, esse movimento muito forte, né? De suporte ao currículo e gente apoiando as outras. Porque a maioria dos desligamentos realmente foram feitos por questões estratégicas. de, talvez, planejamento a longo prazo e tudo. Então, a gente vê que não foi por justa causa, por exemplo. Não foi por muitas coisas. Foi uma estratégia mesmo da empresa. Não necessariamente ele queria perder aquele colaborador. Então, teve um aumento muito grande. Não só do... Não sei se, né? No processo interno da empresa, o desligamento humanizado. Mas teve essa preocupação com a realocação das pessoas, pelo menos. Teve esse processo muito grande. Inclusive, por isso também que eu achei muito interessante esse tema. É muito interessante porque, no momento com a pandemia também, o gestor da empresa, ele precisa garantir a perenidade da empresa, né? E, muitas vezes, infelizmente, para garantir a perenidade da empresa, você precisa cortar alguns custos de forma geral. Muitas empresas ainda, infelizmente, olham o funcionário como a primeira opção. Claro que é responsabilidade do gestor manter a perenidade da empresa. Mas um dos pilares do desligamento humanizado é que o desligamento seja uma das últimas opções, né? Isso vale para uma pandemia, isso vale para um colaborador que não está entregando um resultado tão proveitoso. Então, o desligamento humanizado tem que acontecer quando o gestor viu todas as possibilidades e só restou aquela. Então, a pandemia deixou tudo isso muito descancarado. E eu vi um movimento tão lindo também. Em março, abril, teve muito desligamento, né? O Brasil perdeu quase 8 milhões de postos de trabalho. Então, de março, abril, teve muito desligamento. E eu não sei se vocês separaram, mas no último mês, no último mês, teve um movimento de gente falando assim, gente, fui recontratado pela empresa que me desligou. Sim. Então, é um movimento muito legal. Porque assim, no susto, naquele momento foi a decisão certa de desligar. Mas assim que o mercado começou a dar os primeiros sinais de melhora, o gestor, a empresa foi lá e falou, opa, volta você aqui que eu quero você. Sim. Isso é muito legal. E o funcionário fica assim, extasiado, né? Ele fica muito feliz, ele se sente muito valorizado. Porque ele entende que foi um momento muito difícil também para a empresa, né? E daí ele fica assim, extasiado. Quando a empresa volta, chama ele e fala, opa, volta. Volta que você leu. Sim. E esse aumento, inclusive, uma das percepções que a gente teve em questões em questões contábeis mesmo, né? Dentro da Agilize. Foi essa reflexão de, meu Deus, será que as pessoas estão tendo essa consciência de que o desligamento não é uma coisa barata? Então, assim, o engano das pessoas cai realmente nisso das pessoas acharem que o processo de desligamento é um processo barato, mas a gente não é. Inclusive, e se for barato, tá errado. Algo de errado nem está certo. Entendeu? Então, tem muito... Por isso que a gente precisa bastante na questão do planejamento, né? Eu acho que casa bastante tanto em questões para você se proteger financeiramente, proteger questões legais da sua empresa, quanto o seu colaborador. Porque, gente, é um processo. Precisa de planejamento desde o início. Porque, assim, o... E se não for feito... Inclusive, eu queria chamar bem a atenção por causa disso, porque se o processo de desligamento for feito e não seguir a lei, não vai dar certo, entendeu? Tem processos que vão correr atrás dessa empresa. Se você não pagou mais agora, você vai pagar mais depois. Então, não tem plano de correr. Não é um processo fácil, realmente. E é um processo desgastante. Então, é realmente muito planejamento para você ver se aquela é a decisão certa e se vai valer a pena. Entendeu? Exato. Não tentar fazer por debaixo dos panos, porque nunca vai dar certo. Exato. Se está desligando alguma coisa. Então... Fazer o desligamento é caro. Sim. E contratar também é caro. Então, desligar hoje... Com certeza. Para contratar alguém daqui a três meses, daqui a dois meses... É... É caro. Sim. É caro. Então, por isso que, para o desligamento ser humanizado, é realmente a última opção da empresa. A última opção. Se for desempenho, precisa ter um feedback, precisa ter um acompanhamento, precisa ter uma reflexão do gestor. É muito importante, assim... Qual é a nossa parte como gestor? Qual é a nossa responsabilidade como gestor? Eu preciso desligar agora. Mas alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho, entre a contratação. Será que foi uma contratação errada? Sim. Será que eu não treinei certo? Né? Então, sempre acaba passando pelo gestor essa responsabilidade. Então, sempre é um momento de reflexão. O que que poderia ter feito de diferente? Com certeza. Para a gente não ter perdido essa pessoa. Foi aquela questão que a gente falou no início, né? Que tem... Aquele colaborador, ele fez parte da sua empresa. Então, você treinou, você confiou ele em processos, você entendeu... Ele conviveu com a sua equipe, modificou o clima, porque cada pessoa muda o clima da empresa também. Então, você acolheu aquela pessoa e você está ali fazendo parte da vida dela e ela da sua empresa. Então, né? Você... Alguma coisa ali aconteceu. É muito realmente... Muito planejamento. E eu queria realmente falar sobre isso, porque são vários fatores, né? Principalmente do cálculo de rescisão. As pessoas acham que é um processo barato. Então, assim... Alguns pontos. A demissão sem justa causa, por exemplo. Ela vai cálculo de saldo de salário, décimo terceiro proporcional, férias proporcionais, mais um terço, aviso prévio. Então, depende de tudo. Depende do tempo que a pessoa está na empresa. Depende das férias que ela aproveitou ou não aproveitou. Então, é um cálculo também que não é fácil. E até na hora do desenhamento também, deixar muito clara essa parte do cálculo. Né? Porque as pessoas, às vezes, não comunicam quantos direitos as pessoas. Elas têm que receber. Então, explicar, tipo... Olha, por quê... Por exemplo, porque você está sendo emitido por justa causa, você vai ter direito ao salário referente aos dias que foram trabalhados e adicionados de férias vencidas com abandono de um terço, por exemplo. Entendeu? Aí, a pessoa, às vezes, acha que tem direito a umas coisas. Isso cria um clima muito chato. Entendeu? Então, a comunicação sempre em primeiro lugar. Exato. E tem casos... Opa! Opa! Teve uma pergunta aqui, que é... Como fazer o desligamento humanizado quando a relação entre gestor e colaborador já está muito desgastada? Isso é boa! É... Boa pergunta! É... Sempre pedir ajuda pro RH, eu acho que, numa relação, o gestor sempre vai ter que ter a maturidade maior. Eu tenho uma teoria, né? Se fosse pra outra pessoa ser o responsável pela maturidade, ela seria o gestor e não você. Né? Então, é um... É duro, mas é verdade. A gente precisa fazer essa reflexão. Então, a relação tá desgastada? Converse com a RH. Entenda como que vocês vão fazer isso. Planeje o desligamento. Anote tudo o que você vai falar. Se a relação tá desgastada, porque com certeza você já deu vários feedbacks e o... As coisas não andaram conforme o combinado. Provavelmente não vai ser uma surpresa pra quem for desligado, né? Porque se você tá sentindo que o... A relação tá desgastada, o seu colaborador também tá sentindo. Então, talvez, às vezes, até um alívio pra ele, viu? É... De vocês se separarem. Né? Mas... Planejamento. Principal. Planeja o que que você vai falar. Quais são os tópicos. Relembre os feedbacks que você deu, que não fizeram sentido. É... E... E... Depois disso, né? Deixe tudo... Deixe à vontade. Esqueça. Já que você tá resolvendo a situação, esqueça que vocês tiveram atritos. É... E se coloque à disposição. Ouça. É muito importante. No momento ele vai reclamar de você. Pode ser aquele reclame de você. Pode ser aquele reclame dos seus colegas. Ouça. Tá? É muito importante você ouvir o que tá sendo dito. Não rebate. É muito importante não ficar rebatendo. Porque senão vai virar uma discussão. E não é pra virar uma discussão. É pra ele também abrir o coração do que sentiu. Tem gente que reage falando. Tem gente que acabou o assunto e quer sair dali o mais rápido possível. Então, a minha principal dica é... Esqueça pro momento que vocês estão com a relação desgastada. Vista o seu papel de gestor. Treine. Veja o que precisa ser falado. Relembre todos os feedbacks. Encare essa pessoa. É... E faça da forma mais profissional possível com muita escuta ativa. Né? Com muita clareza. É... Sem indiretas. Mas... Pense. A relação já está acabando ali. Não precisa mais de indiretas. Não precisa mais de acusações. É... É mais um... Um lembrete de conversar. Olha, a relação... Né? A gente falou... Falou tal dia. Falou tal dia. E a gente não... Não conseguiu evoluir. Então... É... Esses passos são muito importantes. Sim. Ouvir e planejar o que vai ser falado. Sim. Aquilo... Quando o funcionário não receber desligamento humanizado, como ele deve agir? Como? Quando o funcionário não receber o desligamento humanizado, como ele deve agir? É... Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, tá? Sim. É... Mas... Eu, como funcionário... Acho. Eu, como funcionário, fui desligada e não recebi um desligamento humanizado. É. Eu acho que foi... Acho que é isso, né? Acho que foi. Pelo que eu entendi também. É... Acho que eu entendi. Sim. É... Você tem duas... Duas... Dois caminhos a seguir. O primeiro é se não foi humanizado no sentido de que não foi um desligamento acolhedor. Tá? Ou não foi humanizado porque foi vexatório, porque teve humilhação. Então são dois caminhos a seguir. Sim. É... Se teve humilhação, se teve alguma questão vexatória, é possível você recorrer aos seus direitos? Se não teve uma questão vexatória ou mesmo assim não foi um desligamento bacana, é... Você pode falar na entrevista de desligamento, que a maioria das empresas fazem, tá? É... Então, na entrevista de desligamento sempre tem a pergunta sobre o gestor que fez o desligamento. Porque é muito importante porque se o gestor não está preparado para fazer o desligamento, o RH precisa agir. Né? É... O papel do RH também é agir nesses pontos, de preparar, de entender o que aconteceu, para que isso não aconteça de novo. Com certeza. Pronto. Bom, é isso. Mais uma pergunta? Se tiverem perguntas, podem ir mandando, gente. De verdade. A gente vai respondendo aqui, tranquilo. E... Assim... Eu vou lembrando também se tem mais alguma pergunta que o pessoal sempre faz. Tudo bem. Ah... Já lembrei de uma aqui. É... No caso do gestor, né? Quando ele vai fazer o desligamento e ele não sabe como a pessoa que vai ser desligada vai reagir. Isso acontece muito. É... Se você não sabe, se a pessoa tem um comportamento explosivo, é... Se você tem receio, você... Nesse caso, você pode chamar alguém do RH para participar com você, tá? Dependendo do caso, se você não quiser ir na mesma sala, mas deixe alguém já preparado em algum... Por perto, para que se alguma coisa sair do controle, alguém possa te ajudar. Porque isso acontece. O gestor precisa estar muito preparado. Isso faz parte do mapeamento de como a pessoa vai reagir, tá? Tem pessoas que passam mal. Tem pessoas que têm pressão alta. Então, se você já sabe que você vai fazer o desligamento de alguém que tem problema de saúde, é importantíssimo você ficar preparado para reagir a essa situação, tá? O mesmo vale para alguém que tem problemas de comportamento explosivo. Isso é muito, muito importante para o gestor. Eu sempre faço essa pergunta se a pessoa tem algum problema de saúde, porque não é raro pessoas saírem de ambulância de um desligamento. com certeza. Pois é. E essa questão... A questão da comunicação, inclusive, alivia muito isso, né? A questão de você já ter uma comunicação clara com os seus colaboradores. com todas as pessoas fica mais simples, né? Então, deixa de ser alguma surpresa, né? Acho que é bastante. Isso. Então, volta sempre para o foco do planejamento, né? E o planejamento, quando a gente fala de feedback para o desligamento não ser uma surpresa, não é assim, ah, eu vou desligar ele semana que vem e hoje eu vou dar um feedback. Não é isso, gente, por favor, tá? O planejamento não é isso. Você deu vários feedbacks e a pessoa não evoluiu conforme o planejado. Depois disso, você vai ver se realmente o desligamento cabe e daí você vai planejar. Porque feedback não é para tirar peso das costas, viu? O feedback é para, de fato, recuperar a pessoa. Então, você não pode me dar o feedback hoje para, ah, me livrei dessa, já dei feedback, viu? Mas você não está esperando melhora. Então, assim, não faz sentido, né? A pessoa ficou fazendo um ano o negócio errado e você não apontou. E daí, uma semana antes do desligamento, você chega e fala, Ana, então, não está legal isso, daí na semana seguinte você desliga. Com certeza. Então, não é isso. Sim, estou perguntando se tem como fazer o desligamento humanizado via remoto. Se isso funciona. Sim, com certeza. Exatamente os mesmos passos do desligamento normal. Também é uma pergunta que fazem bastante. É exatamente o mesmo modus operandi, assim. Você precisa planejar antes, anotar todos os pontos. Muda um pouquinho que você vai precisar mandar documentos e algumas cartas por e-mail, mas o método é o mesmo. Sim. A preparação, o que você vai falar, é a mesma coisa. Sim. Aquela coisa que a gente comentou também sobre ser um reflexo realmente da cultura da empresa, né? Então, acho que essa questão do remoto também deixou claro isso. Deixou a cultura da empresa muito discreta. Ou muito ampla para todo mundo. Então, todo mundo fica sabendo e fica tranquilo. Então, assim... E a questão do planejamento vai para além, eu acho, né? Do questão do desligamento humanizado. Principalmente em questões da pandemia, que eu falo. Porque assim como as pessoas têm essa questão de desligar para uma forma de economia, né? Quando foi a primeira atitude das pessoas, a gente tem outras formas de economizar, né? Por isso, inclusive, acho que um dos principais motivadores para a gente, para a Agilize mesmo, é começar a atender em todas as cidades. Que eu acho que... Não sei se você acompanhou, mas a gente começou... A gente atende a 14 cidades no Brasil. E assim, no meio da pandemia, foi meio doido isso, inclusive, que a gente... A gente falou, tipo, vamos, entendeu? Atender o Brasil inteiro. Porque a gente viu essa necessidade. A gente falou, gente, está todo mundo correndo atrás. E a gente botou o nosso princípio assumindo de tudo. E falou, gente, vamos. A gente ia começar a atender o Brasil inteiro durante uma pandemia. E, exatamente, para entregar um serviço de contabilidade de diminuição de custos, realmente. E que traz essa ajuda, principalmente, também em questão da visão da empresa, no geral, né? Que a pessoa tenha acesso a todos os planejamentos. Então, tanto em questão de desligamento, ela vai ver, realmente, se é mais viável. Porque a gente consegue dar para ela muita clareza. Todos os cursos com funcionários, com sócios. Então, foi muito bacana isso. Então, foi, acho que, uma ação da Genize que eu achei perfeita. Não podia ter dado mais certo. Então, é muito legal, inclusive, porque as empresas, as cidades menores, são os locais onde tem menos acesso à contabilidade, a alguns tipos de serviço, né? Então, realmente, tem todo sentido. Sim, e parte também dessa questão da informação, né? Porque, acho que a questão que pegou muito em empresas, e que eles foram muito atrás disso, foi a falta de informação de planejamento, né? E acho que isso é uma das coisas mais legais que a gente tenta passar para todo mundo que quer ser cliente da Genize. Porque a gente está dando completa transparência. Então, a gente está dando um suporte completo. Então, você sabe de tudo o que está acontecendo na sua empresa. Então, não tem coisa mais fácil para você se planejar e você saber realmente o que está acontecendo. Inclusive, gente, deixei aqui fixado. Quem solicitar uma proposta para a gente durante essa live, através desse link, tem descontinho especial. Entendeu? O presente nosso. Tem que entender o exclusivo da live. Então, aproveita. Obrigado, gente. E, assim, estou chegando no final aqui, mais ou menos. Se tiverem perguntas, vocês podem continuar enviando. Mas, essa parceria com a Prepara é consideravelmente nova. Mas, estamos apaixonados já. E temos muitos materiais para vir. Então, essa live foi só o comecinho. Para trazer um pouco mais para vocês. Um assunto tão importante e com especialista maravilhosa. Então, a gente trouxe aqui a Luz para falar um pouquinho sobre essa prática tão importante que tem crescido tanto. Nas melhores empresas, citadas como as melhores empresas para se trabalhar. Isso já é uma prática super legal. Então, caso também com todo esse processo que a Genesi precisa sempre. Que é sobre você abraçar o seu propósito. Então, você abraçando o seu propósito. Você abraçando o seu colaborador. Todo mundo que te ajudou a chegar até onde você está hoje. E os caminhos são infinitos. Essa está de certeza. Então, é isso, gente. Eu também quero. Se tiver alguma pergunta, eu respondo depois. Mas, antes, eu quero agradecer a Amanda. Quero agradecer o Fernando, o Rafael, a Laura. Por terem acolhido a gente tão bem. Por terem feito o convite. E o convite volta para vocês, viu? A hora que vocês quiserem fazer uma live com a gente. Para falar de custos de colaborador. De custos de desligamento. A gente faz. Vocês serão super bem-vindos. E a gente vai receber vocês de braços abertos. Como vocês receberam a gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Com certeza. Com certeza. A gente... Esse processo de lives e de conteúdos. Que a gente intensificou ainda mais. Agora. Foi exatamente para isso, né? Foi... Acho que não tem maneira melhor de a gente expressar. E de a gente mostrar a Genesi para o mundo. Porque é muito isso. A gente tem esse propósito muito forte de mostrar. De levar a informação que a gente... A gente criou a Genesi exatamente por essa falta. Entendeu? A gente criou... A gente brinca na Genesi que a gente... Que somos uma série de inconformados. Entendeu? Que a gente chegou para mudar isso tudo. Que foi exatamente aliviar essa burocracia, né? E a gente vê que essa questão da pandemia e tudo. Trouxe muita insegurança. E a gente sabe que empreender não é fácil. Então... A gente surge exatamente com esse propósito. De dar esse apoio completo de informações. E tirar a burocracia dessa coisa que... Que sempre foi um pecilho. De certa forma. Para os empreendedores no Brasil. Então... É um orgulho estar fazendo parte disso. E de estar em trazer cada vez mais conteúdos relevantes para vocês. Então... Contem com a gente também. Contem com a gente. Estamos aqui disponíveis para ajudar na empresa de vocês. Para fornecer conteúdos incríveis. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Muito obrigada, gente. Se tiverem perguntas ainda, podem mandar. Se quiserem mandar depois... Vamos estar... Quanto tempo a gente tem? Sim. A gente... 41 minutos. Fizemos. 42 minutos? Sim. Então acho que foi tranquilo. Deu para esclarecer. Deu para falar bastante. Se tiverem qualquer dúvida, mas a gente não tem segredo. Desligamento humanizado é fazer um desligamento com respeito, com comunicação clara, transparente. Quando você se prepara para fazer esse desligamento. E ele é positivo não só para quem está sendo desligado, né? Para a pessoa que está sendo desligada. Mas ele é positivo para o gestor também que está fazendo o desligamento. Porque quem faz o desligamento, olha, sofre uma semana de antecedência que vai fazer aquele desligamento, né? Quando você se prepara, quando você sabe que só restou esse caminho para aquele funcionário ou para aquela situação, você fica em paz com você mesmo. Então aproveitem que o desligamento humanizado é uma questão de atitude, tá? Aproveitem e se empoderem disso. E no meio de um momento tão difícil que a gente está passando, né? Principalmente você acolher, você tratar a pessoa como uma pessoa mesmo. Isso é tão importante. Então, por isso eu fiquei muito feliz em falar sobre esse assunto. Eu adorei. Eu espero muito. Eu espero que a prática de desligamento humanizado cresça muito ainda. E que principalmente essa atitude de humanização mesmo de tudo que continue, né? Eu acho que é um dos comportamentos que eu mais espero pós-pandemia. Alguém escreveu aqui. Tenho 25. Que contrato. E eu ainda fico nervoso. É. Imagino. É muito complicado, assim. Até tenho... Eu, inclusive, tenho um caso particular meu. Uma vez eu tive que desligar por questões de corte dez pessoas no mesmo dia. Dez pessoas que eu tinha contratado três meses antes. Isso gerou uma carga de estresse tão forte em mim. Que depois do desligamento foi direto pro hospital com uma enxaqueca, assim, que não tinha analgésico que resolvia. Meu Deus. É. Então, é muito difícil. A gente fala muito pro funcionário, né? Imagina. Ele tá perdendo o salário mensal dele. Ele tem a família pra sustentar ou ela tem a família pra sustentar. A família depende daquilo, né? É. É. Mas também é difícil pra quem faz o desligamento. Sim. Eu espero ainda que não tenha ninguém que acorde de manhã e fale, uau, que dia que vai ser hoje? Hoje eu vou desligar cinco pessoas. Que sucesso. Eu espero que não tenha ninguém que venha triste. Né? Porque meu amigo tem uma coisa errada. Mas é muito difícil. É um processo muito difícil, muito doloroso pra todas as partes envolvidas, com certeza. Definitivamente. Pois é. E a gente, com essa nossa parceria, a gente tá realmente assumindo esse papel pra levar... Foi um... Já era um assunto que a gente viu a necessidade de falar e a gente achou pra ser perfeito, digamos assim. E a gente ainda tem muito conteúdo que a gente vai liberar pra levar essa informação pras pessoas. Então, a gente, como a contabilidade, a gente vai assumir esse papel pra cada vez levar mais informações, tanto pras pessoas que vão desligar, quanto pra empresa, quanto pros funcionários. Então, vamos ter vários materiais pra auxiliar nesse processo pra todo mundo. Tudo em parceria com o Prepare Me. Então, fiquem ligados. Que ainda vem muita coisa legal. Cenas dos próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Muito lançamento. Ai, tem uma pergunta aqui. Às vezes demito por um motivo e digo que é outro pra não constrangê-lo. Para não constranger o colaborador. O que acham? Polêmico. É, polêmico. É muito difícil dar um palpite sem saber exatamente o que aconteceu. Né? Porque a gente tem algumas situações de desligamento bem constrangedoras mesmo. Tá? Então, você que está falando isso, sem julgamentos, não te julgo. É muito difícil. É difícil te dar uma resposta de se tá certo ou se tá errado, sem saber o real motivo do desligamento. Sim. Tá? Só cuida pra o motivo que você comentou, que você fala pra hora do desligamento. Não seja um motivo que vá prejudicar a pessoa lá na frente, né? Porque, às vezes, é um ponto forte da pessoa e você tá falando que tá demitindo ela por conta daquilo. Enfim, de novo, é muito difícil te dar um palpite em relação a isso. Porque eu sei o quanto de motivos constrangedores tem pra se desligar alguém. Tá? Então, sem eu saber que motivos pra gente tentar encontrar outras formas de conversar, é bem difícil. Mas, se você precisar, por favor, manda uma mensagem pra gente. Eu entro em contato contigo no privado. A gente pode conversar melhor sobre isso. Perfeito. Eu acho que é tudo questão também de alinhamento de comunicação, né? Que é algo ainda muito que as pessoas estão aprendendo, digamos assim. Que essa questão da humanização somente trouxe, né? E revelou algo pra gente que... Acho que todo esse novo comportamento das pessoas em questão de redes sociais e de comportamentos todos ficou... Que a comunicação tá muito frágil. Então, quando a gente se comunica, eu mesmo como profissional de comunicação, eu gosto sempre de frisar isso. Que a comunicação, ela tá sendo feita de você pra outra pessoa. Então, o princípio da comunicação é ser entendido. Então, você sempre tem que pensar na pessoa que você está comunicando. Fazer com que aquilo ali chegue da melhor forma possível pra ela. Por exemplo, se eu falo A, mas a outra pessoa só entende B, talvez o A que eu fale vá machucar a pessoa, entendeu? Vá até ofender. Então, não é aquela ali que entende. Quem sabe... Eu tava aqui com uma cara séria. Agora que eu vi quem é que fez a pergunta anterior... Eu tava aqui com uma cara séria na hora que a Amanda fez isso. Foi assim, ela vai rir. Não deu muito certo. Mudou de ideia, né? Bom, assim... A minha primeira reação... Depois dessa, a Amanda até perdeu o norte. Então... Talvez eu ria de nervoso. Eu sou alguém de rir de nervoso. Faz parte, faz parte. Tudo bem. Ai gente, eu adorei falar sobre esse assunto de hoje. Adorei também. Realmente... E o que vocês precisarem, contem com a gente. A gente tá super disponível pra conversar com vocês. Vai ter papo. Vocês estão super convidados também pra vir falar com a gente. É... E... A gente tem muito, muito, muito assunto em comum mesmo. É isso. Então... Vamos lá. Vamos seguir fortes nessa pandemia, né? Tentando pelo menos. Cuidando ao máximo das pessoas que estão ajudando a gente a crescer e continuar fortes nisso. Então... Cuidem de seus colaboradores, seus funcionários. E isso... Só transmite a imagem de qualquer empresa. E tenho certeza que... Seus clientes também vão amar. Então... É tudo uma... Uma via de bom duplo, né? Então... Qualquer coisa que precisar... Estamos aqui. Em questões contábeis. A Gilesi sempre está disponível pra ajudar. E... Agora com essa parceria da Preparam também. A gente está tentando trazer muitos conteúdos. Realmente... A gente assumiu esse propósito de além da contabilidade. Então... A gente dá esse apoio ao empreendedorismo de todas as formas. E... Do jeito que... A gente... Isso é uma transparência também... O espelhamento da Gilesi. Então... São coisas que a gente realmente acredita bastante. E... A gente está trazendo aqui pra vocês com todo carinho. Então... É isso. Um beijo. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todo mundo. E... O que quiserem... Podem contar com a gente. Um beijão. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.